Ao primeiro fim de semana de agosto, Deus criou a Romaria à Senhora da Saúde. Ao segundo fim de semana de agosto, Deus criou o Laundos em movimento. Ao primeiro fim de semana de setembro, Deus criou a Romaria a São Félix. Pelo meio, Deus criou o espaço Ar de Roque Laundos e depois descansou. Mas quando viu que era o padre a passar música, nunca mais teve descanso. Eu sou o João Seabra, o padrinho do Laundos em movimento. Olé! Estou a convidá-lo para vir à corrida de carros artesanais mais louca do país. Vai ser aqui em Lourdes, Pouba do Varzinho, dia 14 de agosto, em que carros como este, que além do que seja um canhão, vão descer aqui um monte de São Félix. Tenho que vir cá, velho! Na sexta-feira, dia 12, que eu e aqui este rapaz, o Monsouda, e mais o Pedro Neves, vamos estar a convite do Espaço Ar de Roque Laundos, com um grande espetáculo de stand-up comedy. A sexta-feira. Ar de Roque Laundos. Que este ano faz 10 anos. 10 anos! 10 anos! E sabes quem é que vai pôr música nessa noite? Quem é que vai pôr música nessa noite? O padre Guilherme! Ah, pois, o DJ vai para o dia. Venha o padre Guilherme! No sábado, dia 13 da parte da Vingã, vamos ter um encontro de carros e motos clássicos. Da parte da Vingã, vamos ter uns treinos de baquete. Vai ser a segunda prova nacional do Portugal Open DHU. Vai ser aqui neste escadório fantástico, aqui do Monte São Félix. E no dia 14, vamos ter a prova dos carros artesanais. Sabes quem é que vai ser o júri ou o... Quem? Vai ser a Sofia Escoar. É! E o ator Gonzalo Ramos! Eee! Espetacular! Seabra! Por que é que estamos sentados em cima do teu almoço? Oh, e sabes qual é o tema deste ano? Sei! Qual é? É os canhões de Navarone! Não é nada estúpido em cinema! Seabra, mas eu não quero pagar! Não te preocupes, Hugo. A entrada, como sempre, é gratuita. Seabra, mas para quem servem as verbas? As verbas, Hugo? Então servem para ajuda na construção da sede do agrupamento de escoteiros de La Undo. Oh, isso é espetacular! É verdade! E diversão não vai faltar! La Undo em Movimento 2016 Eu vou e tu! Eu vou também! Olha, mas porquê é que estás vestido de mulher? Porque é festa do La Undo! Sim, mas todos os dias é festa preto e estás sendo vestido de mulher! Eu vou e o mulher! Eu vou e o mulher! Eu, 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 eu! Sabes uma coisa? Acho que este ano vai ser mesmo o fim. É. E a festa também. Yeah. E a festa também.